Transportadores de combustíveis e derivados de petróleo aqui de Minas Gerais estão ameaçando cruzar os braços nos próximos dias em protesto contra a antecipação da cobrança do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA 2024. O calendário de pagamento da primeira parcela ou cota única do IPVA começa no dia 15 de janeiro, na próxima segunda-feira, e termina em 22 de março. No passado, essa cobrança iniciava em março e terminava em maio. Na avaliação do presidente do Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais, Sinditanque, Irani Gomes, a mudança pode comprometer o orçamento das famílias. E a insatisfação é geral entre os transportadores. Ele disse, janeiro é um mês de muitos gastos, tanto para os transportadores quanto para as famílias. Cobrar o IPVA logo no início do ano é uma maldade do governo Zema, afirmou o presidente do Sinditanque de Minas. Além disso, o ICMS sobre combustíveis voltou a ser cobrado em alguns estados. E a volta da cobrança dos impostos federais podem acarretar em uma alta do diesel, que pode impactar no valor do frete. O que é um ano?